Com a chegada do verão e consequentemente do calor, os focos de larvas dos mosquitos da dengue acabam se proliferando. Em Montenegro até agora já foram detectados 55 focos da doença em diferentes regiões da cidade. Por isso, a Secretaria da Saúde, através da Vigilância Sanitária, está intensificando as ações de combate ao Aedes aegypti. E uma dessas atividades foi realizada com os agentes comunitários de saúde e de endemias. Está chegando o verão e com o calor, essas condições são mais favoráveis para o desenvolvimento do Aedes. O que a gente pede para a comunidade é uma mudança de atitude, porque todos nós já sabemos o que temos que fazer, embora não fizemos. Então a gente pede que as pessoas lembram de tudo que tem se falado na rádio, na televisão, nos jornais, porque eu tenho certeza que todos sabem que não se deve deixar água parada, mas as pessoas não fazem isso. Então a gente percebe que não é falta de conhecimento, mas é falta de atitude. A palestra aconteceu na Estação da Cultura e reuniu os trabalhadores que têm mais contato diário com a população. É através deles que a vigilância busca erradicar o mosquito Aedes aegypti. São essas pessoas que entram nas residências para avaliar possíveis focos de larvas e também são elas que ensinam como a população pode se prevenir para evitar a proliferação do Aedes e possíveis doenças causadas por ele. Vale salientar também que é importante que a comunidade abra as portas dos pátios para estes profissionais. Todos eles têm identificação como funcionários da prefeitura. Bom, o nosso trabalho é um trabalho preventivo. A gente orienta as pessoas quanto ao manejo dos equipamentos em casa, como água que está em potes no pátio. A gente orienta as pessoas para que não deixe a água parada. Orienta quanto às doenças transmitidas pelo mosquito. Nós desenvolvemos um trabalho de prevenção e controle do Aedes aegypti. Também um trabalho educativo. O nosso foco este ano foi bastante nas escolas. A comunidade é bem parceira, principalmente as crianças. Depois que a gente vai na escola, quando vai a campo, a gente tem uma resposta bem grande por parte das crianças, porque elas chegam e já alertam os pais, já falam os cuidados. Só que ainda nós temos muito o impasse da nossa entrada na residência. As pessoas muitas vezes não nos atendem e não nos permitem a nossa entrada, que dificulta o nosso trabalho.